Deixa o programa aí, ó, de boas. Sei lá. Ele tá ali, ó. Tá ali, ó. Vem cá, chega. Aqui, ó. Aqui, ó. Ali ele. Não, deixa ele tacar a lava no céu. Olha o cara chato. Isso. Coloca seu fujimau no baú, senão você vai morrer. Ele tá tampando a água pra ninguém conseguir entrar. Tá todo mundo saindo da chumada também. Lutão fudima ali. Peguei. Você tá gravando? E é ruim. Os caras paia. Eu vou pegar a água aqui. Tampar aquelas lavas ali, corre. Isso. Menos uma lava. Menos outras. Menos. Menos. Nossa Aí já tem cara Aí grava aí Aí grava Aí vai tacar lava Olha lá eu tento tacar Deu tampar essa lava aqui também Opa Coloquei errado Cuidado Pronto Olha lá ele lá Tentando matar os caras Guarda esse item Aí peraí Eu travei Ai meu Deve tá me matando Eu tô travado aqui Não tô vendo nada Ah pronto Desboguei Dá a pausa aí Tá me matando Tá me matando Tá me matando Tentando Tentando